Olá, tudo bem? Me chamo Flávio Ferreira do canal Comida Nossa de Cada Dia. Sempre trarei para vocês uma maravilhosa dica culinária. Então, depois da vinheta, mais uma deliciosa receita. Boa tarde! Mais uma vez, venho compartilhar com vocês essa deliciosa dica culinária. Com certeza vocês irão adorar essa maravilhosa receita. Roste de batata doce com camarão. Sensacional! De um jeito bem prático, fácil, rápido e bem saboroso. Aqui temos duas batatas doces, semi-cozidas e raladas. 150g de camarões, que eu temperei com um dente de alho, sal, pimenta e colorau. Agora vamos temperar também a nossa batata. Com uma pitada de sal, pimenta a gosto, e queijo parmesão ralado. Vamos dar aquela beira incorporada, agregar todos os sabores. Maravilha! Tá gostando? Então inscreva-se, dê seu like, compartilhe, ative o sininho e deixe seus comentários. Já coloquei a frigideira no fogo. Um fio de azeite. E agora iremos colocar a nossa batata. Fazer uma camada, sempre com fogo baixo. E em seguida iremos acrescentar o camarão. Tá gostando do vídeo? Então dê seu like e seus comentários. Que é muito importante para o crescimento do canal. Assim o YouTube verá relevância no vídeo. E liberar para vocês mais conteúdo. Já coloquei o camarão e cobrir com a batata. Assim como as notificações. Quando tiver vídeo novo, vocês serão alertados. Agora vamos tampar. Três a quatro minutos a cada lado. Já virei. Como tá ficando maravilhoso. O cheiro está espetacular. Roste de batata doce com camarão. Como sempre digo, do jeito bem fácil, prático, rápido e saboroso. Agora chegou o que é um momento especial. A degustação. Será que ficou bom? Estão servidos? Sensacional. Aprovadíssimo. Agradeço a todos que ficaram até o final do vídeo. Até o próximo. Alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Alegria do Senhor é a nossa força. 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 Obrigado.